O que mantém o poder das vasas dos homens que param no cenão? A lei da mire, sem fugir dos olhos, sem dedão, desejo de preparar também Acordar que bate e perdura, virar som, vestir o coração A mente rejeita e é preciso, será que alguém lhe daria a mão? A mente rejeita e é preciso, será que alguém lhe daria a mão? A mente rejeita e é preciso, será que alguém lhe daria a mão? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal